Essas quatro ministras Já está gravando É só para gravar agora Então, boa noite a todos Sejamos bem-vindos a esse momento chamado Igreja Tendo a certeza de que a cabeça da Igreja Jesus Cristo está aqui em nosso meio Se apresentando para mim e para você Como legítimo, único e verdadeiro Natal Se apresentando para mim e para você Como solução única daquilo que o mundo diz Não ter mais jeito Ele chega e diz Eu sou, eu faço Eu sou a porta Eu sou a solução Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou o pão descido do céu Eu sou Tudo isso ele diz para mim e para você O nosso Natal vai ser bem bonito Porque hoje nós entendemos Que toda essa história bonita Que o mundo comemora nessa época de dezembro Tão somente É alusiva a um grande sinal Que um dia o céu Resolveu manifestar em prol da humanidade O próprio Deus Enviando o seu filho para nos salvar O divino que desceu Humanizou-se para divinizar a humanidade Hoje aqui também está Dizendo para mim e para você Que é necessário Que é importante Que o verdadeiro Natal aconteça O Natal ele não se dá por uma mesa farta de iguarias De peru Diz Se alguém pode fazer Ótimo Que se faça É legítimo Mas o sentido Ele está por trás É profundo Entende? O sentido é maior Conheço pessoas Que em época de Natal Reúnem a sua mesa Mas nem sequer rezam Ave Maria Nem sequer diz Vamos agradecer a Deus Por esse momento tão precioso Acredito que não vai ser o caso Dessa família aqui Tão bonita que são vocês Certamente na mesa de Natal Vocês vão ter A sensibilidade De elevar os olhos para o céu Coração em gratidão a Deus Em gratidão a Deus E dizer obrigado Senhor Tem uma palavra chamada Ebenésia Que está no livro de Samuel Vamos dizer comigo Ebenésia 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 quer dizer Até aqui nos ajudou o Senhor E é verdade Quantas e quantas maravilhas Deus nos já tem feito Na nossa vida Não é verdade? E tem muita gente boa Que ainda ousa reclamar E dizer Deus me esqueceu Deus me abandonou Eu joguei pedra na cruz Só pode ser Não, não Diga para o seu irmão Não é assim não Diga Não é assim não É água viva Para a gente fazer umas peças E depois a gente Por que eu estou pensando Eu não é assim não Natal é bem diferente Pode ser só maior Eu te peço Desta água É água viva É água viva Meu Senhor Tenho fome E acredito nesta ponte De onde vem Vem que Deus está em Deus Vem que Deus está em Deus Vem que Deus está em Deus Também é Deus Vem que Deus contigo faz o sol Vem que Deus contigo faz o sol É água viva Vem que Deus está em Deus Vem que Deus está em Deus És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me faz estrelas ser, me faz estrelas ser Eu quero água, eu quero água desta fonte de ouro e vez Amém, vamos para Jesus Comigo Chuva de bênçãos me pedimos a ti Chuva de bênçãos derrama entre nós Chuva de bênçãos deste lugar Derrama Chuva de bênçãos entre nós Chuva de bênçãos derrama que nós Chuva de bênçãos neste lugar Derrama Agora você vai olhar o sermão e vai dizer Foi só um ensaio Foi só um ensaio Mas vamos cantar isso bonito Foi só um ensaio Vamos cantar isso bem bonito Foi só um ensaio Porque nós temos que cantar bonito Chuva de bênçãos Pedimos a ti Chuva de bênçãos Derrama entre nós Chuva de bênçãos neste lugar Derrama Vamos repetir a letra Chuva de bênçãos Pedimos a ti Chuva de bênçãos Derrama entre nós Chuva de bênçãos Neste lugar Derrama Vamos repetir a letra Chuva de bênçãos Pedimos a ti Chuva de bênçãos Derrama entre nós Chuva de bênçãos Neste lugar Derrama Chuva de bênçãos Perdemos a ti Chuva de bênção Verão dentro de nós Chuva de bênção Neste lugar Derrama Há uma chuva de bênção Aqui Que está descendo Aqui sobre nós Quem é que pode Perdoa Você se sente Que está descendo Chuva de bênção Verão dentro de nós Chuva de bênção Neste lugar Derrama Chuva de bênção Vem nos atir Chuva de bênção Verão dentro de nós Chuva de bênção Neste lugar Derrama Ele é assim comigo Senhor meu Deus Derrama as tuas chuvas De bênção Derrama as tuas chuvas De bênção Sobre nós Age Senhor Aqui agora Age Senhor Aqui agora Reina Senhor Neste lugar Reina Senhor Neste lugar Meu coração A te pertence Meu coração A te pertence Eu permito Senhor Tenha liberdade Entre nós Tenha liberdade Entre nós Opera aqui Agora Senhor Os teus milagres E produtos Glorifica teu nome Senhor Glorifica teu nome Na minha vida Na minha casa Na minha família Que nos dê cada vez mais Que nos dê cada vez mais Com motivos e razões Com motivos e razões Para te louvar Para te glorificar Para te glorificar Testemunhar Testemunhar As suas maravilhas As suas maravilhas O Senhor está curando alguém Que está no leito de hostal agora E você está pedindo por essa pessoa Nesse momento Receba essa chuva de bênção Bênção de cura E você está pedindo por essa pessoa 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 E você está pedindo por essa pessoa